Olá, gurias e gurias, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar de um assunto relacionado à maquiagem que eu acho que vai ajudar muita, muita, muita gente. Aqui dentro, desta bolsinha muito bonitinha, muito fofinha, eu tenho o que eu considero ser, o que eu, Vanessa, na minha humilde opinião, considero ser um kit de maquiagem básico para iniciantes. Muita gente me pede isso, muita, muita gente mesmo. Vanessa, o que eu tenho que ter no meu kit de maquiagem? Eu comecei com maquiagem agora, não sei o que comprar, o que eu tenho que ter, o que eu não preciso ter agora. Então, pra ajudar vocês que têm dúvidas sobre o que começar a ter para usar maquiagem, eu vou contar pra vocês o que eu acho que é legal, tá? Esse kit é pra uma iniciante em maquiagem, tipo assim, a pessoa quer começar a se maquiar agora, não importa a idade, ela quer começar a se maquiar agora, e ela precisa saber o que comprar primeiro, o que é importante que ela tenha antes de qualquer outra coisa, antes de ter mil paletas, antes de ter 300 tipos de base. O que é importante que ela compre? Então, eu vou começar pela pele, pelos produtinhos de pele. E óbvio que eu vou usar uma base, mas aqui em base a gente também pode fingir que isso aqui também pode ser um BB Cream. O importante é que tu tenhas um produto que dê cobertura pra tua pele. Pode ser que tu seja muito básica e que tu não goste, assim, de produto que deixa a pele pesada, enfim, e que tu não queira usar esse tipo de produto. Mas, de uma forma geral, é muito importante que tu tenhas no teu kit de maquiagem um produto que dê cobertura à pele, porque tu nunca sabe quando que tu vai ter uma festa, uma formatura, que são eventos que por mais que tu não goste, assim, de produtos de pele, tu precisa... aliás, tu precisa, né? Tu vai só se tu quiser. Mas meio que é bom que tu use um produto, assim, que dê mais cobertura, pra ficar mais bonito nas fotos, pra dar um retoque na tua pele, a não ser que tenha uma pele perfeita, uma pele de seda, que tu realmente não precise, tá? Mas então, um produto que dê cobertura pode ser uma base, pode ser um BB Cream, pode ser uma base compacta, fica a teu critério. Mas o importante é que seja um produto assim, tipo uma base, que dê cobertura pra toda a pele. Outro item que eu separei foi o corretivo. Eu não vou ficar falando marca aqui, tá, gente? Eu tô só citando os itens, vocês têm que prestar atenção nos itens. Aí a marca é aquela que vocês preferirem, é que tiver um preço melhor, enfim. O corretivo. Eu sei que nem todo mundo usa corretivo, mas tem gente que usa, tem gente que precisa usar, tem gente que pode não usar agora, mas amanhã vai precisar. Então, assim, tu quer ter um kit iniciante, um kit básico, mas que não vai te deixar na mão? Coloca o corretivo. Porque o corretivo pode ser que tu não tenha uma olheira, tá? Pode ser que tu não tenha nada pra corrigir. Mas depois que tu finaliza a tua maquiagem, fica super bonito passar um corretivo um pouquinho mais claro que a tua pele pra iluminar. E tu nunca sabe quando vai uma amiga tua na tua casa que vai precisar urgentemente de um corretivo, né? Então, sempre bom ter um corretivo na necessaire. Outro item que eu considero básico é o pó. Aí aqui pode ser pó compacto, pode ser pó solto, pode ser um pó translúcido, pode ser só um pó finalizador. Como tu preferir. Mas eu acho o pó interessante porque, mesmo que tu não tenha pele oleosa nem nada, o pó, depois pra finalizar a maquiagem, ele ajuda a durar mais a maquiagem. Ele faz a maquiagem durar. E se tu é uma pessoa mais básica, que não gosta de muito produto na pele, tu também pode optar só por usar um pó no dia a dia, só pra, assim, de leve, pra dar uma matificada na pele. Então eu acho o pó um produto bem, bem, bem importante pra ter no teu kit de iniciante. E pra finalizar a parte de pele, eu escolhi esse produtinho aqui. Eu vou citar a marca agora porque eu acho ele interessante, tá? Mas não é só essa marca que tem. Esse aqui é um duo, ele é da Dylos, ele é um blush mosaico. Desse lado ele é opaco e desse lado ele é brilhoso. Por que que eu separei esse item? Porque às vezes a gente não quer gastar muito, né? A gente já quer fazer nosso kit, mas a gente não quer gastar milhões de reais. Então, um duo, assim, um blush duo, e aí tu vai encontrar da marca que tu gostar mais, enfim, é muito legal porque ele vai te dar duas opções de cores. E esse aqui, por exemplo, ele vai te dar uma opção de uma parte opaca, que tu pode fazer contorno, pode usar como blush, e de uma parte iluminada, que tu também pode usar como blush, pode usar como iluminador, pode usar como sombra. Então eu acho super interessante ter esse item, porque além dele ser super bonito, super legal, super adaptável, te deixa toda a função mais barata, porque daí evita que tu compre um contorno, um blush só pra contorno, um blush blush e um iluminador. Claro que se tu quiser não tem problema nenhum, compra todos, compra quantos tu quiser, mas esse aqui realmente é uma opção pra quem não tá querendo gastar tanto. Agora na parte dos olhos, eu acho essencial que tu tenha um fixador de sombras. Não que seja assim essencial, meu Deus, tu precisa ter um fixador de sombras. Mas é legal, porque assim, às vezes, quando a gente vai começar, a gente não quer investir tanto em sombras caras. E às vezes, algumas sombras mais baratas, elas não têm tanta fixação, não são tão pigmentadas. Então, tu pode comprar essa sombra sem problema nenhum. Mas aí, se tu tiver um fixador, vai ser muito melhor, porque a tua sombra vai durar mais tempo no teu olho, e vai ficar mais pigmentada, vai ficar mais forte. Por isso, eu indico muito que tu tenhas no teu kit um fixador de sombras, um lápis preto, se for o tipo de pessoa que gosta de lápis preto, pra passar na linha d'água, pra usar como delineador, ou um lápis branco, bege. Eu dou essa opção pra quem tem olhos pequenos, assim como os meus. O lápis preto, pra quem tem olho pequeno, ele pode diminuir ainda mais o olho, se tu não souber como usar. Se tu usar só o lápis preto na linha d'água, e não fizer mais nada, vai diminuir muito, 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 muito teu olho. Agora, se tu usar o lápis preto na linha d'água, e passar aqui fora também, assim, e fizer um esfumado, pegar um pincelzinho e esfumar, já vai dar um efeito de que teu olho é maior. Daí, é legal tu usar o lápis preto. Se por algum acaso, tu não quiser usar o lápis preto na linha d'água, tu pode usar um lápis bege, ou um lápis branco, que vai dar a impressão de que teus olhos são maiores. Então, eu acho super legal que tu tenha em casa, ou um lápis preto, ou um lápis assim, clarinho, pra fazer esses efeitos nos olhos. Separei um delineador também, sei que nem todo mundo gosta, nem todo mundo sabe fazer delineado gatinho, delineado grosso, delineado fino, mas é um item que eu considero básico na maquiagem, gente. Pros olhos, olhos, uma máscara de cílios, eu preciso falar alguma coisa sobre isso? Não precisa, né, gente? Máscara de cílios é básica, tem de diversos tipos, diversos formatos, diversos aplicadores. Aí, tu só escolhe aquela que vai te dar o resultado que tu espera. Se tu quer que alongue, se tu quer que dê volume, se tu quer que dê volume e alongue. Então, é só escolher a que mais te agrada. O penúltimo item da parte da área dos olhos é o lápis de sobrancelha. Esse aqui é um item, assim, que eu posso dizer, tipo, tu precisa ter... Precisa. Tu tem que ter, tu tem que comprar, tu tem que ter um desse. Não precisa ser necessariamente um lápis, pode ser aqueles kitzinhos de sobrancelha, que agora muitas marcas têm, mas tenha alguma coisa pra corrigir a sobrancelha. Por mais que a tua sobrancelha seja, assim, não tenha muitas falhas e tal, a tua maquiagem pode estar linda, mas se tu não tiver com a sobrancelha corrigida, é como se tu não tivesse maquiada. A sobrancelha faz total diferença, total. Então, lápis de sobrancelha, tenha, porque é muito, muito, muito importante. E por último, pra área dos olhos, eu escolhi uma paleta. Muita gente vai dizer, ah, Vanessa, mais paleta, pra uma iniciante, por que essa paleta, nananã. Eu escolhi essa paleta porque é o que eu gostaria de ter caso eu estivesse montando o meu kit de iniciante, tá? Olha, essa paleta, ela é totalmente, assim, de cores neutras. É aquela da Colos que é similar à da Urban Decay, as Naked da Urban Decay. Ela tem preto opaco, tem marrom, tem dourado, tem iluminadora, tem todos aqueles tons, assim, bem básicos, pra quem tá começando na maquiagem, sabe? Se tu é mais ousada, se tu gosta de coisa colorida, de coisa forte, de coisa assim, ah, então tu não vai comprar essa paleta aqui. Tu vai comprar uma paleta daquelas de 120 cores, ou as de 88 cores, enfim. Tu vai comprar a paleta que se adapte mais ao teu gosto, que tenha as cores que tu gosta mais. De repente, compra só uma sombra marrom, porque sombra marrom é essencial. Tu tem que ter, independente do tipo de cor que tu gosta. E para terminar este kit, eu separei dois batons, que eu acho muito legal tu ter na Tone CCR, tu ter no teu kit básico de maquiagem. Um batom nude. Eu escolhi esse aqui, porque, óbvio, a minha preferida é o Cisone, da Dylos. Eu sou apaixonada por esse batom. Então, um batom mais apagado, um batom mais nude, porque é super interessante que tu tenha um tom assim, que tu pode usar no dia a dia, que tu também pode usar à noite, fazer uma maquiagem, assim, bem elaborada, e usa um batom nude. Enfim, batom nude, batom nude, tu pode usar sempre. Ele sempre vai te salvar, vai ser sempre a opção certa. E, é claro, um batom escuro. Esse aqui eu também peguei, porque eu amo, eu sou apaixonada nesse batom da Vult. Ele é líquido. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui eu vou mostrar, porque eu amo esse batom. Olha. Ele fica super escurão, assim, na boca. Eu acho lindo. Então, eu acho legal que tu tenha azul nude, e que tu tenha azul colorido. Seja ele vermelho, seja ele rosa, laranja, azul, preto, amarelo. Da cor que tu quiser. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas. Me conta aqui nos comentários, o que que tu acha que, sei lá, de repente eu não falei. Quais são os outros itens que tu considera essenciais, assim, pra quem tá iniciando um kit de maquiagem. E não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal, de ficar ligadinho em todas as redes sociais, porque eu tô sempre por lá, tô sempre por aqui. E é isso, gente. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.